Se é assim como você tá falando, é bem capaz dele ver a sua procura. Ai, eu não quero que ele me ache. Você já pensou bem no que você tá fazendo, Luana? E eu pensei. Mas eu acho que pode ser besteira. Ainda mais se você gosta dele assim como você disse. Eu gosto do Anjacira. Ai, eu gosto até demais. Pois então, Luana. Eu acho que você devia de ter esperado lá. É, pra ver o que ia acontecer quando ele descobrisse que você era uma pertinase. Ai, eu não quis esperar. Podia ser que não acontecesse nada, Luana. Se ele gosta de você assim como você disse, eu acho que ele nem ia se importar. E assim? Como é que você pode ter tanta certeza disso? Porque eu conheço o tamanho do ódio dele. Pode ser menor que o amor dele por você. Ai, não pode não. Por que não pode? Porque ele nem quis ter um fio meu. Para. Por que eu não queria? Porque ele disse que tá cansado lá dos fios dele. E isso te magoa tanto assim? A pão doce fazia a besteira de largar a vida boa que tava tendo lá com ele. Mago. A pão doce fazia a besteira de largar a vida boa que tá cansado. Ah, Luana. Vai ver ele te alar os motivos dele. Aí eu tenho os meus. Que motivo? Eu tô esperando um fio dele. A correnteza do rio Vai levando aquela flor O meu bem já está dormindo Entra aí, Zé Neto. Com licença. Vamos botar ela comigo que eu, Zé da Araguaia, tô morrendo de fome. Esse é o tal do Zé da Araguaia? Ele mesmo, Dorninho. Carne e osso. Trazeria essa menina. Oi. Senhor, fique à vontade. Muito obrigado, Zé Neto. Senta aí, senta aí. Com licença. Cadê meu povo? Bom, a dona Lia foi lá pra São Paulo com aqueles dois. O seu Marco saiu não faz nem dois minutos. Não disse pra onde. Sei. E a dona Leia... Eu só perguntei do meu povo, Júlia. Sim, senhor. Ô, Lurdinha, você pega aquela pinguinha especial que o Zé da Araguaia adora o aperitivo. E o patrão não? Fica sossegado, Zé. Aqui você esteja como se fosse na sua casa. Ah, então não sei, seu Bruno. Eu não quero dar palpite na sua vida, Luana. Eu acho que o senhor não devia ter saído de lá sem discutir esse assunto com ele. Não ia adiantar. Como é que você sabe? Acho que eu conheço ele. Mas ele é o pai dessa criança, Luana. Ele ia mandar eu tirar. Como é que você pode ter tanta certeza disso? Porque ele gostava da Luana. Não da Marieta. Por causa que ele disse que não queria mais filho na vida dele. E seu filho que podia nascer na riqueza? Vai nascer um sem terra e sem nada na vida? Aí vai nascer. E eu vou cuidar dele. 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 Obrigado por assistir.